Justiça decide que Suzantur não tem direito a ser indenizada, caso não consiga arrematar linhas e a marca Itapemirim. Canal Trimbusólogos, sejam todos muito bem-vindos. Desde já peço para que deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações e caso ainda não seja inscrito, considere se inscrever em nosso canal. E não deixe de acessar também as nossas redes sociais em outras plataformas. A justiça, por hora, decidiu que a Suzantur não tem direito a ser indenizada, caso não consiga arrematar as linhas e a marca Itapemirim. A justiça, por hora, decidiu que a Suzantur não tem direito a ser indenizada, caso não consiga arrematar as linhas e a marca do grupo Itapemirim. A Suzantur irá perder a indenização ao desconto de 50% dos investimentos em forma de lance e também a preferência no leilão das linhas e marcas do grupo Itapemirim. E isto, caso a venda ocorra depois do fim formal do contrato e não haja prorrogação determinada pela justiça. Decisão esta do juiz Marcelo Estável de Carvalho Ranul, da primeira vara de falências judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo. Para quem dizia que a Suzantura era, entre aspas, beneficiada pela justiça paulista, está aí uma prova de que não é bem assim. O arrendamento de dois anos vai até a data de 27 de fevereiro de 2025 e, no entendimento do juiz, caso o leilão ocorra após a data do final do contrato, não há eficácia de suas cláusulas e benefícios previstos para a mitigação de prejuízos pela rescisão contratual, não mais assim subsistem. Sem qualquer indenização a qualquer uma das partes. O juiz Marcelo cita também que a Suzantur estaria sendo beneficiada com a cláusula de preferência na arrematação pelo mesmo valor e condições do lance do vencedor do leilão. Já a Suzantur é contrária à decisão e diz que irá recorrer. Alega também que existem cláusulas que estabelecem direitos que devem prevalecer mesmo exaurido o contrato e que após 26 meses sem alterações contratuais já mitigou, já passou o prazo para quaisquer tipo de modificações no mesmo. Vamos agora, então, aguardar quais serão os próximos capítulos desse imbróglio judicial. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanharam em mais este vídeo e até a nossa próxima viagem. Obrigado. 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 Obrigado.